O seu projeto Diga Novas, Drogas, que nasceu no dia 3 de novembro de 1993, durante todos esses 26 anos, este é o quarto ônibus que a gente faz, já mobilizamos um caminhão também, procurando sempre a maior praticidade. Nós contamos com oito graves desses, aqui nós vamos fazer um culto de despedida, pois vamos sair de viagem para a Transamazônica agora na quarta-feira, e vamos usar só dois de cada lado, mas são quatro de cada lado, um som com capacidade de atender até quatro mil pessoas, uma montagem de um palco rápido, prático, versátil, que não leva dois minutos e meio para ser montado por uma só pessoa. E está aí à disposição dos pastores e daqueles que têm o desejo de propagar o evangelho por este Brasil. Conte conosco, é só entrar em contato, estaremos o prazer de fornecer todos os detalhes, ou até mesmo de montar para os senhores. Qual a sua rota aí, pastor? Vamos sair aqui agora com o destino, a Itapacia do Goiás, vamos fazer lá 18, 19 e 20, depois vamos à Imperatriz do Maranhão, de Imperatriz do Maranhão a Nova, a Belém, vamos retornar ao Lianópolis, com o pastor Pedrinho, e depois vamos de Marabá a Santarém, no Pará, vamos fazer a Transamazônica. E vai ficar todo mundo convidado a nos acompanhar pelo Facebook, PR Paulo Ramos. É isso aí, galerinha do YouTube, aí está a rota aí de evangelização aí, para vocês que acompanham o nosso canal, da prisão à liberdade com Jesus Cristo. É isso aí, então, com Cristo Jesus, somos mais do que vencedor, e ficou para vocês aí, o palco armado aí, bem rápido, e ficou chique, show de bola, e feliz daquele que vai ouvir aí a pregação, por onde o pastor passar aí, evangelizando as nações. Valeu, um forte abraço, fique todo na paz do nosso Jesus Cristo. Fui!